Pregações, louvores e muita animação. Sim, para quem não conhece, animação, alegria e diversão também fazem parte do Festival do Senhor, promovido pela renovação carismática católica em várias cidades do estado neste período do carnaval. Em Piripiri, ocorre a participação de um grande e fervoroso público de fiéis. Para quem quer curtir um carnaval diferente, o Festival do Senhor acontece durante três dias. Por aqui passam cerca de 10 mil pessoas, entre estas a maioria jovens, que optam em curtir louvores e praticar fé. A gente está aqui desde ontem, do dia 7, hoje dia 8 e amanhã dia 9. Três dias que a Igreja Católica, por meio da renovação carismática católica do Brasil, é importante frisar isso, todas as cidades do Brasil e do Piauí realizam nesses dias de carnaval o Festival do Senhor, como uma forma de opção, oferecer uma opção para aqueles que querem um carnaval diferente. Então isso é o Festival do Senhor, uma opção para quem quer passar o carnaval de uma forma diferente. E aí a gente está participando, ajudando, tanto na parte da divulgação da comunicação social, da renovação, tanto a nível da diocese quanto a nível de estado, e também na divulgação do Festival do Senhor em todo o estado do Piauí, que acontece em todas as dioceses do nosso estado. O Festival do Senhor acontece pela manhã e também pela tarde, com adoração ao Santíssimo, missas e pregações. O evento é realizado no CAIC. Toda edição do Festival do Senhor é cheia de Espírito Santo, cheia de glórias, louvores. Eu me sinto muito feliz a participar todos os anos do Festival do Senhor. Estou aqui servindo, a gente acorda às sete horas da manhã, vai embora às oito horas da noite, vai espalhar esse amor que eu senti para as outras pessoas. O que eu vejo é que as pessoas no período do carnaval, nesses períodos de festa, elas procuram o quê? Alegria. E aqui eu sinto que é uma alegria pura, uma alegria verdadeira, porque é a alegria que vem de Deus, né? E essa alegria que vem de Deus, ela não fica só aqui, ela não dura só o período do carnaval. Ela continua no decorrer da vida, no decorrer do ano, né? Eu me sinto assim, aqui a gente sente isso, essa alegria.